E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje esse jogo topzão aí, Wars, eu já trouxe há muito tempo no canal, mas teve uma atualização agora dia 28 e falaram que o jogo tá massa demais, então eu tô vindo conferir aqui, vou deixar o link pra download aí na descrição aí se você não joga esse jogo, vamos ver galera, vamos ver, deixa no comentário aqui o que vocês acham do jogo, beleza, vamos ver aqui ó, olha isso cara, tá muito top mesmo cara, não sei se tem multiplayer, beleza, não sei se tem multiplayer, vamos ver essa paradinha aqui ó, o que que é isso aqui ó, macha, olha rapaz, top ó, vida pá, umas paradinha aqui já liberada aqui hein galera, tem umas paradinha já liberada aqui, sei que o que? As paradinha pra comprar as promoções né, quem gosta de gastar, tem dinheiro, tira sua onda aí, beleza, olha isso aí ó, tem as cartinhas aqui, ah, levar peixe e água, já vamos pegar logo já, do dia né, isso aqui eu vi as paradinha, tá, uma armadura aqui, edificações, ah moleque, que parada top malandro, comida aqui ó, explosivos, ouro, show de bola galera, show de bola, beleza, vamos ver aqui a engrenagenzinha aqui ó, gráfico, vamos botar no máximo né cara, tem música aqui de fundo, beleza, tem música, desconectar, tá conectado, Portugal, beleza, vamos confirmar aqui, confirmamos, show, não tô ouvindo música de fundo, deixa eu ver aqui se tem parada de música aqui galera, deixa eu ver se tem parada de música aqui, pera aí, aqui eu não vi ó, música em música, em som, beleza, 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 vamos lá, vamos lá galera, vamos ver como é que, vamos abrir logo esse container aqui, boladão aqui, pra gente ver o que tem de bom nele aqui, beleza, tem um zumbizão ali, boladão, opa, já vamos equipar aqui ó, vamos equipar, pega aí essa paradinha aqui, não, essa parada não vou pegar não né, vamos deixando aqui as parada aqui, será, coloque tudo, tome tudo, ah, moleque, aí sim, aí sim, então, beleza, eu vou pegar, coloque tudo ali, vou pegar tudo, depois a gente vê essa parada aí, depois a gente vê essa parada aí, beleza, show de bola, aqui tem o que cara, aqui tem uma paradinha aqui, beleza, aí aqui tem que botar óleo, será, é óleo, ah, dá pra dirigir hein galera, dá pra dirigir, um ATV aqui, beleza, vamos pegar logo esse candando aqui por trás aqui cara, olha o zumbi como tá grandão, boladão malandro, zumbi, uuuu, uuuu, pega aqui ó, show, vamos, vamos, vamos criar alguma coisa aqui já no chão aqui galera, beleza, beleza, já tá top aqui ó, vamos ver aqui ó, vamos pegar aquele zumbi ali por trás, a gente vai ter que limpar cara, vamos limpar o zumbi aqui todinho aqui ó, já era, capotou, vamos pegar aquele outro que tá ali atrás das pedras ali, rapaz aí galera, curti o jogo hein, os gráficos tá lindo demais, aqui o cucurucu dele com violência cara, com violência, é, tome tudo né, é isso aqui mesmo, beleza, já sei o que eu vou fazer, vamos aqui ó, vamos lá galera, depois eu vejo essa parada aqui ó, beleza, depois eu vejo essa parada aqui, uma abaixadinha aqui, vamos pegar esse zumbi aqui ó, vamos limpar nossa área aqui, depois a gente vai lá visitar umas outras áreas no mapa lá, já era, arranquei o cucurucu, olha cá moleque, o jogo tá cabuloso cara, o jogo tá cabuloso mesmo, zumbi tá do outro lado ali, tem umas paradas aqui pra cá hein galera, tem umas paradas pra cá, já era, capotou, show, pega aí, o que é isso aqui, hum, tem que pegar as paradas aqui pra poder finalizar, torre de rádio, olha isso galera, olha isso que top cara, que top mesmo cara, a moleque, muito tempo que eu não jogo esse jogo aqui, dependendo do feedback de vocês aí, vou tá trazendo pro canal hein galera, vou tá trazendo pro canal, aqui é o container, beleza, vamos colocar as paradas aqui do container, tá, vou colocar as paradas do container aqui, show de bola, aqui tem a nossa paradinha aqui, vamos ver né, vamos ver o que tem aqui, vamos matar esses zumbi que tá aqui, no nosso território aqui, agora é o que, já avali mano, já avali, então já avali, vamos pegar aqui né, de repente, tá de frente galera, tá de frente, vamos pegar eles por trás ali, que eu não quero danificar muita coisa não hein galera, ó, já era, show, pega, ih, veio de frente ali ó, viu a gente, pega moleque, ih, 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 ih Beleza, subimos de nível Isso é bom Isso é bom demais Ah, ele viu a gente, cara A gente tem que ir mais de boa, né Tem que ir mais de boa Pra não dar ruim Tem que ter outro aqui, ó Isso, tem um caixote ali, hein, galera Tem um caixote ali Olha esse caixote ambuladão, malandro Show Pega aí Essa carninha dele ali Rapaz, o jogo tá lindo, mano Tá lindo, lindo, lindo Será que alguém joga esse jogo aí? Deixa aí nos comentários Se alguém joga esse jogo aí Porque Dependendo aí Eu vou trazer uma série aqui pro canal, hein, galera Dependendo eu vou trazer uma série Porque eu achei top Não sei nem se é multiplayer esse jogo, tá Não sei nem se é multiplayer A gente precisa fazer uma mochila, tá A gente precisa fazer uma mochila aí, ó Tome tudo aqui, ó Beleza, show Ele tá ensinando ali a parada ali Fazer uma mochila Até isso, malandro Até isso tá top, cara A visão do jogo A visão do jogo tá muito linda, cara Muito linda mesmo Vamos lá Vamos fazer uma mochila Pra gente fazer uma mochila A gente precisa da... A gente precisa de pegar aquelas... Aquele materialzinho ali Já matamos todo mundo? Beleza, vamos ver Aqui tá a grade aqui Cadê? Vamos pegar aqueles materialzinhos ali Não quero pegar essas paradas não Aqui, ó Boa Três Show Beleza Cadê? Caraca, moleque Show de bola, cara Show de bola mesmo Tamo com a mochila? Aí agora pra fazer machadinha, ó Olha isso Dá pra fechar Dá pra fechar essa parada aqui Olha aí Caraca, moleque Vamos guardar as paradas aqui No container aqui Que nós pegamos Vamos guardar as paradas No container aqui Milho, né? Beleza Vamos beber uma água aqui Show Vamos comer uma Carnezinha Vamos jogar essa parada pra lá, né? Vamos ver quando a gente tá A gente tá De comida a gente tá fraco, galera De comida, ó Vamos... Cadê? Onde que tá a parada de comida? Ih, rapá Tamo fraco da parada de comida, hein? Beleza Vamos ao ataque Vamos ao ataque Vamos pegar o que aqui, ó Vamos pegar essa paradinha aqui Show Vamos deixar essa parada aqui E vamos lá, galera Vamos lá Vamos ver o que a gente consegue aqui, ó Vamos botar essa latinha aqui Boa Equipou aqui Aqui tem uma parada pra rebloquear Aqui tem outra parada aqui Aqui armas e balas Beleza Boa Boa Vamos ver, galera Vamos ver Tá top demais, galera Baixa esse jogo O link tá na descrição aí Que o jogo tá lindo Lindo, lindo, lindo Mapa mundial Que é isso aqui Acampamento militar Que foi atacado Por favor Não perca Esse parada aí Beleza Vamos lá Mostre Tá aqui, hein? Acampamento aqui, hein, galera Olha isso Caraca Malandro Tá topzera demais Cara Tá topzera demais Beleza Vamos lá Vamos Acho que eu não vou Naquela parada ali Agora não Cara Não vou naquela parada ali Agora não E tem a parada de dirigir aqui Beleza Ah não Tem que Vamos botar aqui Nessa parada aqui Vamos botar correndo aqui Rapidão aqui Moleque O mapa vai até onde? Não, o mapa é pequeno Cara O mapa é pequeno Tá vendo? Não tem outras paradas No mapa não Ah não Tem umas paradas aqui De helicóptero Olha isso Que isso, moleque Aí sim Ó Isso aqui é a bola dona Não deve estar liberado Não sei se está liberado Se alguém joga essa parada Aí diga Cara Tem até um bagulho Aqui de cemitério Aqui, mano Caraca Moleque Tem a casa do boot Aqui Beleza Ah, porque não dá pra ver Porque eu já estou vindo Pra cá, né Vamos acelerar Aqui, ó Ué, adicione combustível Vamos Vamos Publicidade aqui Ó, vamos botar acelerar Aqui, galera Vamos botar acelerar Ah, beleza Beleza Tive que assistir uma propaganda aqui Não sei bem ainda Como é que funcionam Essas paradas aí Show de bola Tem uma bolinha quicando ali Vamos botar uma entrada aqui Vambora, galera Vambora Vamos ver como é que está Essa parada aqui Dessa florestinha aqui, ó Tá Só pra gente conhecer, né O jogo Sentir como é que está o jogo Cara Nós já temos a porra do Do carro montado, cara Que que é isso, mano Que jogo fenomenal, cara Que jogo fenomenal Já tem um boot aqui Ih, moleque Beleza Show Já era Safada Safadinha Vamos equipar aqui Vamos equipar aqui Show de bola Ah, já estava com a roupa equipada aqui, ó Beleza A gente ainda consegue botar no carro Alguma coisa aqui no carro Vamos ver Não consegue botar no carro nada, não Ih, rapaz Tem várias paradas aqui, ó Tá vendo Parada diferente, ó Porra Topzera, moleque Dá TV aqui, ó Safadinha Já veio atacar o tuba, mano Vamos ver aí Vamos ver Precisa fazer machadinha A gente vai fazer machadinha Calma Não precisa ficar implorando Pra gente fazer a machadinha aqui, não Tá Vamos lá Vamos matar esse zumbi aqui Show Boa Quero pegar logo um cachotinho aqui, galera Ó Tem uma basezinha aqui Ih, moleque Beleza Tem uma base aqui, ó Tem uma base que a gente tem que quebrar Pra perder e invadir É Olha isso Pega aí madeira aí, ó Madeira nós já temos Temos que pegar pedra, né Ó Tem ali, ó Tem ali Ah, ele viu a gente, cara Ele viu a gente Não deu Dei mole, galera Dei mole Show Vamos pegar aquele outro lá de cima, lá Beleza Quero pedra, galera Quero pedra Tem até um coelhito Ah, moleque Eu lembro disso Quero pedra Cadê? Pega a pedra aqui, ó Show Duas pedrinhas só A gente faz nosso machadinho Mas vamos matar logo esse zumbi aqui Beleza Show Subimos de level Beleza Vamos clicar aqui na machadinha aqui, ó Construir Tá maneiro Tá maneiro Agora vamos mandar construir Vamos mandar construir o que? Não mandou construir nada? Vamos lá Quebra aí, tuba Olha isso, moleque Que isso? Vamos por aqui Vamos por... Ih, não Agora tem que ser por ali Que senão vai acabar a machadinha, né Isso mesmo Beleza Show Vamos ver o que tem aqui dentro Tem um loot só aqui dentro, galera Só isso Mas tá maneiro Então, galera O vídeo de hoje é esse daí Vamos ver o que tem aí pra gente aí, ó Eu espero que vocês tenham gostado aí Show de bola, tá? Olha isso Suco de... Show de bola Valeu? Tamo junto aí, galera Um abração Fui Tá bom... Tchau, tchau